Toma só de peixe, uai! É bruxo! Envolvimento diferente, eu enfim um a vocês, a vocês Eu vou chutar e vou quicar e vou defendendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai é bola A descer, a subir, a que cai é bola